Salve, salve galera do Sampaways, vamos explorar os caminhos de Sampa Uma breve atualização aí pra vocês, tô aqui no início da Via Anchieta, trecho urbano ainda Região aí do Sacomã, estou na pista sentido litoral 11 da noite, o pessoal aí da zeladoria da cidade Acho que eles vão pintar aí os guarde-reios, exatamente isso Limpeza do canteiro central, reparei também que eles estão pintando aí Começaram né, a pintar o guarde-reio central aí, então fica aí a atualização A galera colocou uns cones aí, a faixa da esquerda Inteiramente interditada Pro pessoal da zeladoria fazer O seu trabalho, realmente isso aqui só dá pra fazer esse tipo de trabalho à noite Isso aqui durante o dia ficaria impossível Vixe, batendo no cone aí Ah moleque É a dança do cone, é a dança do cone, rapaziadinha O cone aqui também já tomou um salve, todo batido, todo amassado O pessoal ainda nem chegou nesse trecho aqui Os conezinhos são guerreiros hein, um mais detonado que o outro Mais um cone derrubado ali, os caras acham que dá um totózinho no cone também pra zoar né Não duvido nada, BR é fogo Os brazucas aqui, tem uns caras que adoram dar uma zoada É a dança dos cones, só aqui no São Paulo Expresso do trabalho, expresso no turno Reiterando, Via Anchieta, pista sentido litoral 11h10 da noite Região aqui do Sacomã Já Quase nas proximidades aí da Vila das Mercês Sempre uma nova aventura, uma nova emoção Trazendo as novidades do rolê Pra que vocês fiquem sempre bem informados Provavelmente esse trabalho aqui não vai se estender apenas por uma madrugada Então eu vou postar esse vídeo até Antes dos demais que eu possuo Tenho vários vídeos no estoque Pra que vocês fiquem atentos às novidades aí da região O quanto antes Esse trecho aqui é o trecho O último quarteirão antes de chegar o trecho mesmo De estrada Antes Termino né, do final do trecho urbano Mas aqui tem um radarzinho 50 por hora Fiquem atentos Embora esteja bem sinalizado Sempre bom a gente manter o máximo de atenção Trecho aí da pista expressa Sentido litoral da rodovia Anchieta Pra vocês pegarem carona em primeira mão aí Aqui sempre dá uma afunilada pra uma faixa Que é o canto direito aqui Tem um postinho da polícia Rodoviária Estadual Noite bonita Noite agradável Hashtag Vida de estradeira Velocidade aqui Galera Carros pequenos 110 por hora É isso aí Vídeo mais curto Espero que vocês gostem Deixa o like Compartilha esse vídeo Fortalece aí a família São Paulo Que aos pouquinhos está crescendo Muito obrigado a todos Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Valeu Falou Fuuu